Música Paulo pro time do Santos, tocou pro Renatinho Ele correu, bom número 7 do Santos, já tocou pro Paulo Tem bicho na roça do 15 do Tu Tu 15 chegou, Paulo vai bater pro gol, bateu Matinho chega, roubou, brigou Sobrou pro jogador do Santos, invadiu o agrandeário Herto Tem bicho na roça do 15, bateu Centroavante Luizinho, ela foi embora a linha de fundo 0 a 0, já passamos a marca dos 8 minutos Bola tocada lá pro comandante de ataque Luizinho tem bicho na roça do 15 Bola tocada, chegou o Jefferson Não, o Nivaldo tocou no jogador do Santos O árbitro correu, apontou a marca fatal Até não se pro Santos O jogador do Santos, o Luizinho Ele correu, partiu pra bola Defendeu o goleiro Walter O Fernando vai dominar, vai o 15 pro campo de ataque O Alisson chegou, bateu de qualquer jeito Pra bola, a bola vai saindo, vai saindo pra trás O Fernando foi empurrado, o árbitro marcou PENALTI Penalidade máxima pro time do 15 O jogo é 0 a 0, se marcar esse gol fica bom, hein Vai correr o Thiago Neto Ele vai ser autorizado, correu, bateu Bateu, bateu, o goleiro vai voltar, hein Vai voltar, o árbitro disse que o goleiro se adiantou Mas defendeu o goleiro do Santos, Rogério Mas vai voltar o pênalti Ele vai ser autorizado, autorizado, correu O Thiago Neto Batman é o goleiro Colo, ONG Colo, Colo 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 Diago Neto Teriago Neto E o Thiago Neto E o Thiago Neto O satisfy Pra alegria a batalhão O João true олод Juan Mari E pra toda a torta Agora, muito, muito, muito É... Bem tudo, eu diria Esse bandeira O Rafael Ferreira das Silva Ele ergueu a bandeira antes O Alberto Castillo chegou nesse canteio pro time do Santos Fez o levantamento, o Nivaldo não saiu, vai bater a bola O jogador do Santos defendeu, o Nivaldo afasta o Paulo Augusto Agora tudo na cobrança Correu o Catu, vai fazer o levantamento, levantou o Walter, saiu Meteu a cabeça, amabou no centro, avante, Luizinho O de Thiago, meto de pênalti, Beto Prometemos e cumprimos, hein Rogério Barrichelli A única rádio a cumprir todos os jogos do Galinho Vem embora o Santos, tem bicho na roça do 15 Renatinho invadiu, correu, bateu, segurou o goleirão Walter Renatinho saiu do Jefferson, saiu também do D Passou por todo mundo, tem bicho na roça do 15 Vai bater, bateu, o Amarildo chegou cortando a bola a linha de fundo O Paulo tem bicho na roça do 15, passamos a marca dos 42 Bola levantada, subiu todo mundo, testou de cabeça, número 6 Segura, firme o goleiro Walter Direita chegou o Danilo na marcação O Renatinho partiu pra cima da marcação Vai chegar no fundo, chegou, tem bicho na roça do Santos Bateu, segura o goleiro Walter São 5 bolas que ele impediu que chegasse a área do 15 Só nesse segundo tempo Tem bicho na roça do 15, correu, o Renatinho limpou Bateu, a bola passa, vai embora a linha de fundo Jefferson roubou outra pro time do 15 Entregou lá pro Bruno, olha o contra-ataque É 4 contra 3, pensou o segundo gol do Galinho Bora tocada pro Thiago, o Neto limpou Ele vai bater pro gol, vai sair o segundo gol, correu, bateu, é gol Gol, vai correr o jogador do Santos Vai correr o jogador do Santos, é o príncipe em bicho na roça do 15 Ele correu, bateu por cima, a bola foi embora a linha de fundo É tiro de vence, 15-0 pro Santos Vai embora o Amarildo, ele vai fazer o levantamento Bateu pro gol, segura firme o goleiro Rodrigo do Santos Na Cocão Esporte, sensacional promoção de tênis ao estar Olha o time do Santos, vem chegando, vai bater pro gol Correu, bateu, número 16, segura firme o goleiro Walter Ele pediu pra ele sair Vai correr, vai fazer o levantamento Levantou, passou por todo mundo A bola vem sobrando, vai bater pro gol O jogador do Santos bateu na trave Sobrou pro Alisson, bateu, rebateu Afasta a zaga do 15 O rebote vai ser do time do Santos Vem chegando pro lá o Nivaldo O Nivaldo acabou perdendo, a bola pro Cadu O Cadu invadiu, vai bater, tem bicho na roça do 15 Bateu, a bola foi pra fora O Bruno, ele vai tentar que a bola vai pela lateral Desceu lá pela direita, não tem com quem jogar É o Bruno mais cinco do Santos Ele partiu pra cima da marcação, vai bater a grande área Ainda ele passou, pintou o terceiro gol, vai bater Defendeu o goleirão Rodrigo Olha o perigo, olha o bicho na roça do 15 O goleiro Walter tá encoberto Correu, vai bater o Diego, bateu, bora, passou direto Tocou na zaga, foi embora ali Pro Galinho, tem bicho na roça ainda do Peixe Aliás do 15, correu o Cadu, levantou O goleiro Walter saiu, pegou, largou, agora vai ser tocado É pênalti Penalidade máxima pro time do Santos Se o Walter pegar, será que volta? Olha o Júnior, ele vai pra batida O Santos pode diminuir, são 35 minutos Da etapa final do jogo Correu o Júnior, vai bater pro gol, bateu, é gol Gol, gol, gol Gol Do Santos Difícil a do Santos, vai marcar mais 3 gols Olha o time do Santos, vai levantar A bola, levantou, subiu, o Júnior bateu de cabeça Segura, firme o goleirão Oito correu, dominando o Júnior, ele vai bater pro gol Abriu do outro lado, Danilo, ele invadiu Tocou pro Júnior no interior da Grandiara, tem bicho na roça do 15 Bateu pra fora A bola tocada na direita pro Bruno, ele vai embora Ele vai invadir a Grandiara, só tem o Ellison na cobertura Ele entrou, ele vai partir pra cima Ele vai bater direto pro gol, bateu, pegou o goleiro Largou o rebote, voltou lá pro Bruno O Bruno domina o Adriano Sub-20 Ele limpou na esquenta do Diego, o Praiano Bora tocada lá pro Cadu O Cadu invadiu a Grandiara, vai bater pro gol Bateu, segura, firme o goleiro, Walter Ele vai refor a bola em jogo e sobe o goleiro do 15 Ergue os braços do árbitro Final de jogo O 15 é campeão, o 15 é campeão paulista Sub-20 O 15 de Jaú é campeão paulista Sub-20 O 15 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 é campeão paulista Sub-20 Réostar a bola e contra-feira